Quem é esse lembiscuido que eu não tô recorrecendo? Parecendo um fly-x2 fly-o? Vou pegar no meu rolo Antes não, só falou Pega, pô, eu sou chefão Jogue no meu double cup, bebe, nega, me chute Na boa, me vou com o parceiro Entra na van, quis que me vão Joga pra cá, sou net Pede mais, que é meu gozo Vivo de caro, meu pulso mesmo Eu tava perdido, mas que só me lembro Que eu posso ver hoje, me dá um veneno Let's go, bebe o drink azul Bocas, não sou mais um Meio da Bahia, caro, pego barriga O seu sandal, enriquecimento, eu tô no Paypal Essa grana é uma partida, nessa lama Essa gente não quer amor, não é devonou Hoje eu sou dinheiro, não é como um pau Eu vou outra vez na parede, igual a pau Não bate de frente, que vai me assalvo Pega no meu cu Up as mãos, só balão Pede a cor, sou chefão Double cup, bebe, nega, me chute Na boa, me pede mais, que é meu gozo Entra na van, esque que é meu gozo Joga pra cá, sou net Uma música, minha vida tá louca Eu gato todo meu dinheiro em roupa Funk, depressa, funk, desce, tão saudável Tão estampado na bolsa É o que mata a capa É só matchbox É match, match, é bala Faço mais um pressa, baby Desce um black lady Rolete Mercedes Com dez mil, trinta, vou, 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 vai Sabe que eu sou fã, a, a Tem que fazer tudo que ela é minha dão Mas meu amor, ela quer me ajudar Show, sou de dar o que riquezinho É que eu tá no Paypal Essa grana ainda vai me virar dessa lama Essa bitch não quer amor Ela quer bonita, não é jato, dinheiro não é como um pau Eu sou furo, outra vez na parede, igual a pau Não bate de frente, que vai me assalvo Pega no meu cu Pega no meu cu